Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas realizou hoje de madrugada um treinamento de salvamento em altura no Jardim Novo Mundo. A instrução teve como objetivo o atendimento de ocorrência envolvendo resgate de trabalhadores em altura ou de participantes de esportes de aventura. Outro intuito do treinamento é preparar os militares para as ocorrências de suicídio. A instrução durou cerca de quatro horas. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro desta sexta fechou dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 427,00, variação positiva de R$ 5,00. No mercado futuro com vencimento em dezembro de 2019, a saca de 60 quilos fechou dia em alta, cotada em R$ 128,45, variação positiva de R$ 2,95. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações vocês acompanham durante a nossa programação.